Na manhã desta segunda-feira, o comandante do 4º BPM relatou à imprensa as principais ocorrências de balsas e região, entre elas a apreensão de arma de fogo, munições e entorpecentes em Fortaleza dos Nogueiras e em balsas. A polícia militar, através da força tática, fazendo ronda ali no bairro Assucena Velha, abordou uma pessoa em atitude suspeita. Com essa pessoa foi feita a apreensão de um revólver calibre 38, municiado com seis munições. E ainda foi encontrado com o mesmo uma certa quantidade de entorpecentes. Portanto, ele foi conduzido e entregue, juntamente com o armamento apreendido, à delegacia de polícia, onde foi autuado o Fragantelito. Nós tivemos também mais uma ocorrência envolvendo a pressão de arma de fogo, ali na cidade de Fortaleza dos Nogueiras, onde a guarnição lá fez a prisão de uma pessoa por posto ilegal de arma de fogo. Com ele foi feita a apreensão de um revólver calibre 38, municiado com seis munições e uma certa quantidade de drogas, dentre elas a cocaína e a maconha apreensada. E ao checar o nome dessa pessoa no sistema, foi constatado que ele tinha um mandado de prisão em aberto. Portanto, ele foi conduzido para a cidade de Balsas, onde foi autuado o Fragantelito e se encontra à disposição da justiça. E no bairro São Caetano, no município de Balsas, houve uma tentativa de homicídio, em que a vítima já tem passagens pela polícia e usa tornozeleira eletrônica. Nós tivemos ali, no bairro de São Caetano, uma ocorrência de tentativa de homicídio, onde uma pessoa desferiu uma facada contra uma outra, sendo que essa vítima usa tornozeleira eletrônica, ela foi socorrida pelo SAMU, levada ali para o Balsas Urgentes. Não sabemos a motivação, acreditamos que deva ser acerto de conta. Portanto, foi feito o boletim de ocorrência, entrega a delegacia de polícia a quem compete investigar o caso.